Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Fala Baixista E olha quem que eu tô recebendo aqui mano Meu antecessor, o cara que fodeu minha vida nos últimos meses Não fui eu não cara Ivan Beck Grande fanta, cara Valeu meu velho, valeu Puta cara, diretamente de Portuga Exatamente cara Obrigado cara, obrigado Não fui eu que falei tua vida não cara, foi o Ben Urio Marco Ben Urio Marco, vocês vão pagar viu Vão pagar Pô cara, prazerzão estar aqui Meu único compromisso Musical, profissional, nesse Pequeno passeio de 20 dias aqui no Brasil Que legal cara Valeu, valeu pelo prazer Obrigado demais, obrigado por ter vindo velho Tamo junto Taca a vinheta Mezinho Aliás Mez сказал stick weed Tchau, tchau. 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 Aí, pessoal, quem tá chegando aí, ó, muito importante, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá uma conferida na campanha do Apoia-se, que é muito importante pro andamento do programa, pra continuidade, né? E vocês terem muitas exclusividades aí legais. E também tem a opção do clube do canal, você clica no Seja Membro. Aí tem um plano baratinho aí de três contos por mês, beleza? Meu velho, obrigado por estar aqui, cara. Que honra, mano. Que honra te receber. Obrigado por você ter tido o seu tempo aí nessas miniférias aí, estando aqui no Brasil e tá aqui no estúdio. Cara, tô muito feliz. E eu queria te conhecer pessoalmente. Corre, eu também, cara. Você me ajudou muito aí nesse processo, nessa transição de baixistas aí. Mas me fala como é que tá o trampo, as paradas aí que tá acontecendo na tua carreira. Cara, antes de mais nada, eu queria, além de te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, toda a equipe aqui do estúdio, que é uma galera realmente muito massa, como tu sempre fala nas tuas redes sociais, eu queria te agradecer por me emprestar teu instrumento, cara, pra vir aqui brincar contigo. Ah, que isso. Tá em casa, pô. Porque, como eu falei, é o meu único compromisso musical profissional. É uma honra ter você tocando nele. Foi vir aqui no Fala Baixista. E aí eu te disse, né, pô, eu vou levar o baixo só pra isso, tu me empresta um baixo. Não, lógico. Cara, muito obrigado. Já aconteceu várias vezes aqui, já. Isso facilita muito, a questão de avião é um pé no saco isso. Eu bora aqui perto, cara, então pra mim tá tranquilo. Então, o que que eu tenho feito, perguntou, né? Sim, sim, carreira, aulas, estudos, etc e tal. Cara, eu faço dois anos e dois meses, três agora, que eu me mudei pra Portugal pra fazer um mestrado. E claro que o mestrado, ele era uma razão muito massa, que eu queria fazer isso, mas foi mais um pretexto pra gente pegar o documento e criar coragem e se mandar do país. Sempre foi um instrumento. Você tava nessa vibe de vazar. Há muitos anos já eu queria ter essa experiência, pelo menos, na minha vida. Ver como é que era. Então eu fui pra Portugal, cara. Vendi quase tudo que dava pra vender. Fiquei com o mínimo das coisas que eu tinha que ficar. Coragem da porra, hein, mano? E instrumento, carro, DVD, cara, eu tinha CDs, DVDs autografados, quando eu era mais novo, ia nos shows do Angra, lá em Porto Alegre, eu tinha tudo autografado. Mas hoje em dia, se o cara vender CD e DVD pra vazar do país, ele vai comprar o pão de queijo no aeroporto, só. Porque não tem... CD e DVD, hoje em dia... Teve muito parceiro que disse, só porque eu tô indo fazer mestrado, eu vou comprar esse monte de CD e DVD. Até já tenho as músicas, mas eu vou comprar. Ah, é? Cara, sim. Os caras foram de boa. Muita gente me ajudou. Que legal, cara. Me mandei pra lá, tô há dois anos lá, direto, não vim ao Brasil antes disso, é a primeira vinda que eu venho. E o que eu faço lá, cara? Além do mestrado, que eu já era pra ter acabado, mas vamos deixar isso quieto, eu fui pra trabalhar, né, cara? Eu queria trabalhar com música lá. Tá. Eu queria saber como era morar fora do país. A gente ouve muita coisa e a gente não sabe, na real, como é, né? Se aquilo que a gente sonha, se aquilo é como a gente sonha, se é diferente, se é pra melhor, se é pra pior. E eu trabalho lá, cara. Eu trabalho bastante, graças a Deus. Com música mesmo. Sim, sim. Tá atuando na área. Eu sempre trabalhei... É difícil isso, viu? Eu conheço muito músico daqui que vai e o cara não dá pra chegar atuando na área. Porque não tem polo, não tem mercado. E isso é um caso teu, é um caso até da minoria, assim. Pelo menos que eu conheço, né, no caso. Olha, eu não sei... A gente fala em morar fora. Eu tô tendo a experiência de morar em Portugal, né? Tem vários outros países, vários continentes. Mas no caso de Portugal, eu não sei se eu dei essa sorte, assim, iluminada, mas Portugal tá num momento muito bom. E ao contrário de muito amigo que sempre esconde o jogo, cara, eu falo na real pra todo mundo que tiver a fim de passar um tempo fora do Brasil, Portugal, vai pra Portugal, cara. Lá tá muito bom. Tem bastante mercado ainda. Daqui a pouco eu tô lá, hein? Cara, eu vou visitar. Não pra morar, mas se eu não vou lá. Tem músicos... Eu não vou citar nomes aqui, não sei se posso falar, mas tem caras que eu toco lá, meu, que já tocaram com artistas muito grandes aqui no Brasil, cara. E moram lá hoje. Eu tive, inclusive, prazer de tocar com esses caras. E tá muito músico, muito bom, cara. Músico muito fera indo morar lá. Brasileiro. Tem muito músico angolano, cabo-verdiano. Tem uma galera... Que massa, cara. Que legal. E Portugal tá num momento, assim, de muito turismo, tem muita propaganda em cima de Portugal. Então tem gente do mundo inteiro lá. E eu pude, mais do que realizar o sonho de trabalhar com música fora do país, eu tô podendo tocar só o que eu gosto. Sim. Porque no Brasil, e eu sou de um lugar muito lá embaixo, né? No sul do sul do sul. Sou da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tipo assim, é quase no Uruguai, entendeu? É quase reviso do Uruguai. Literalmente, é duas horas e meia, três horas do Uruguai. Pertinho. É muito pertinho daqui. Quase não reviso. E, meu, não podia tocar jazz ou heavy metal ou, enfim, coisas que é o que eu gosto. Eu tinha que tocar coisas que eu tinha que tocar, por causa do mercado, pra poder pagar as contas. E lá não, cara. As batidões, vaneiras. Eu não cheguei a tocar isso, cara. Mas eu tinha que tocar muito pop rock, eu fazia violão e voz, acompanhava cantor e cantora. Sim, sim. Porque mercado, né? Você tem que se adaptar ao mercado, né? Pra ter show, né? Pra ter gig. E lá, cara, eu não só apenas vivo da música, como eu só toco jazz e bossa nova, cara. Puta, cara. Isso é maravilhoso, cara. Claro que, em todo lugar do mundo, né? Não é o estilo de música que mais paga, entendeu? Mas a Europa, pelo que eu percebi, no Hemisfério Norte, talvez, de um modo geral, mas na Europa mais ainda, é meio, assim, sazonal, assim. No inverno não tem muita coisa, mas no verão tem muita coisa. Tá. No verão tem trabalhos muito bons pra fazer. E tem uma quantidade de trabalho, assim? Sim, sim, cara. Tipo, tem gig toda hora, assim, uma constância boa, no caso. Olha, eu tive um janeiro com nove gigs, o que é uma coisa, assim, bosta nova e jazz. Nove gigs em janeiro. Pô, tem gente que faz coisa popular que não tem isto. Ou foi dez, não sei, foi nove ou dez. Puta, que animal, cara. Um em Amsterdã, uma na Espanha e o resto em Portugal. E, puta, que animal, cara. Isso é muito massa, cara. Que animal, que você tá bem, que você tá feliz lá, dá pra ver isso daí. É massa, cara. Isso é muito legal, isso é muito legal. Agora, falando do que a gente tem em comum. Cara, como é que foi a sua entrada no Hibria e quais foram as dificuldades? Eu quero saber de você. Assim, eu já tenho essa resposta pronta, desde que eu, né? Mas eu quero saber de você, o que você enfrentou de dificuldade quando você entrou no Hibria, cara? Cara, ao contrário dessa nova banda toda transformando, né? Que, penso eu, poucos se conheciam. Ah, eu conheci o Godinho, né? Que tocou comigo há muito tempo, né? Não sei se o Emeca, vocês já tinham contato antes ou não? Não, não. Pouco. Então, no caso do Hibria, cara, eu morei um tempo em Porto Alegre. Então, nesse tempo eu trabalhei com o Dudu, no Bateras Beat, uma antiga escola de bateria. Eduardo Baldo, ex-batera do Hibria. Tá em Los Angeles. Tá lá, né? Tá lá, né? Los Angeles. E agora a escola mudou de nome. Mas eu trabalhava com ele nessa escola, ele me convidou pra trabalhar numa outra escola, dando aula de teclado, só pra criançada, nesse antes, assim. E que eu fiz licenciatura em música e eu fiz piano na faculdade. Não me pede pra tocar teclado, cara, não sei mais tocar nada. Mas eu tocava um tecladinho. E eu dava aula lá nessa escola. E nessa escola, o Yuri, ex-cantor do Hibria, dava aula de canto. De canto. E o Renato Osório, um dos ex-guitarristas do Hibria, trabalhava nessa escola também. Dá aula de guitarra. Isso. Então, cara, eu já conhecia todo mundo, era amigo dos caras, convivia direto com os caras. Fui morar em Rio Grande, de volta, em 2013. E eu notei que, apesar de ser uma banda com tanto repertório, assim, com tanto currículo, lá em Rio Grande quase ninguém conhecia. Eu já conhecia, porque envolvido com metal, conhecia um amigo daqui, outro dali, pessoal de Pelotas, aqui, região ali, todo mundo, ah, tem uma banda de Porto Alegre, isso aqui, isso aqui. Mas a galera não conhecia, assim, amigos meus do rock'n'roll, amigos com quem eu tocava heavy metal há anos e anos e anos e anos atrás. Não vou falar a minha idade aqui. Não, vou falar assim. Tô com 36, eu tinha... A gente tá com 36 também, tá na mesma... Mas... Tava na mesma barca, velho. 15, 18 anos atrás, eu tinha uma banda de metal, chamava Iléia. E... Cara, mesmo amigos meus desse entorno do metal, não conheciam o Hibria. E eu voltei a morar em Rio Grande, e por ser amigo dos caras, eu senti uma responsa, assim, ué, tem que divulgar esses caras aqui, como que... Sim. A galera não conhece o Hibria aqui, cara, a gente tá 300 quilômetros, menos de 300 quilômetros, os caras não conhecem. E você vai pro Japão, puta merda. Japão, vários países. Rock in Rio, a porra toda, ninguém conhece. Galera não conhecia. E eu comecei esse trabalho, eu organizei workshop com o Abel e com o Renato lá em Rio Grande, eu organizei excursão pra assistir show do Hibria em Porto Alegre, e eu já tinha um contato muito legal com eles. E, às vezes, quando eu ia em Porto Alegre, eu me encontrava o Dudu, porque o Dudu foi o cara com quem eu mais convivi, era o cara com quem eu tinha mais afinidade. E, cara, ali, curioso, eu tirei do Porto Alegre gravar um som mesmo, assim, um blues, mas de brincadeira, assim, o longos que eu tava gravando, e brinquei com o Dudu, cara. Ó, meu, tira esse Benhur da banda aí, cara. Aí, Benhur, bateu o bumbo aqui, fio. Cara, uma semana depois me liga o Yuri, uma semana depois me liga o Yuri. Ó, cara, segredo e tal, sei o que, sei o que, né, que é só entre nós aqui, mas o Benhur vai sair da banda, sei o que, e foi o primeiro nome que a gente pensou. Falei, vocês tão loucos? Não vão conseguir dar conta. Mas, cara, graças a Deus, deu tudo certo, né? Aí, depois dessa ligação, você aceitou? Cara, o próprio Benhur, na época, era quem cuidava dessa parte. O Benhur e o Renato, não lembro qual dos dois me enviou os arquivos, pra eu tirar as músicas e fazer um teste, fazer uma... uma milha avaliação, né, na frente dos caras. E foi ao vivo, no ensaio mesmo ali. Foi, 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 foi foda. E, cara, eu não tocava metal, assim, com a tua genialidade, né, cara? Então, pá, pelo amor de Deus. E já fazia 11 anos que eu não tocava mais metal. Eu tava estudando fusion, jazz, bossa nova, outras coisas. Mas eu acho que ali qualquer um ia apanhar. Porque é muita nota, é muito trampo, né? É normal mesmo. E aí, cara, eu tive que... Ô, Benhur, como é que é isso? Como é que é aquilo? E, cara, o Benhur foi um queridão comigo. Ele gravou alguns vídeos, assim, mostrando devagarinho como é que ele fazia. Ele fez pra mim também um tapping lá, que ele fez o vídeo e eu tô fazendo diferente. Eu faço a coisa do Iberlás. É bem legal, né? É, ele fez o vídeo pra mim e eu tô fazendo diferente. É que as músicas do Iberlás tem uma... Um lance de ser muito rápido, muita nota, muita pegada. E, suponho, eu tô falando na minha cabeça agora. Nem tinha pensado nisso antes, mas acho que tem um pouco isso da questão da anatomia de cada músico. Às vezes tu não consegue executar a coisa exatamente igual ao outro. E eu já vi que tu faz vários tappings com... Tu tem outra técnica que tu me mostrou aquela vez pra fazer as notas aqui embaixo, com essa mão... Eu sempre... Foi mais fácil pra mim. Aí eu tive que adaptar um pouco dessa onda do Marco. De fazer o arpejo batendo a quinta na ponta com o dedo três aqui, né? Sim, é como ele faz. Então foi uma parada que eu tive que adaptar. Eu não sei se ele fazia assim, mas o Benhur me ensinou assim e eu fiz assim. É, não sei se foi na onda do Marco ou acabei ele na onda do Benhur, mas, assim... Vem de geração em geração, né? Do Marco, do Benhur, pra você, vem pra mim. E tu já passa o mindinho da mão. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Tem um trecho de uma música tua lá da Moving Ground, que você gravou. Sim. No final da dobra do solo, eu faço um que eu pego mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, né? Não lembro como é que eu faço essas coisas. É, eu fiz aqui. Pra mim ficou mais natural isso daí, né? E aproveitando esse gancho aqui... Eu não sei se é justo perguntar qual deu mais trabalho, mas... Qual a diferença de estilo que você viu entre o Marco, Panic, e o Benhur, assim, o que deu mais... Talvez o que... Ah, essa pergunta é difícil de responder, eu vou te dizer por quê. Porque todas as músicas que eu tirei, eu tirei com a execução do Benhur. Sacou? Então, já tá um pouco adaptado, assim, já tá suando um pouco mais na onda do Benhur. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu me arrisco a dizer que o Benhur, ele é um pouco mais black music. Ele tem um pouquinho mais de groove. Tem, tem slap no meio, tem umas paradas ali. Exato, exato. E o Marco... É um alienígena pra fazer tapping. É, cara, o... Exato. É, ele é o criador da criatura. Ele é, ele que fez o monstro. Então, pra vocês aí, fãs do Hibria, o Marco é o cara... Nunca falei com ele pessoalmente, mas... É, eu conheci agora, no show de Porto Alegre, os dois, né? Faltou você na foto, né? Tinha que fazer uma montagem. E, cara, eu conversei com o Marco e... Eu falei, cara, você criou a criatura, bicho. A gente tá seguindo o legado teu. O Benhur, o Ivan, agora eu, então... Me disse o Dudu na época, ou o Renato, não lembro. Não sei se foi pra me motivar, mas eles disseram... Cara, o Benhur também não tinha essa parada do tap, assim, que tem o Marco. Mas ele conseguia o treino e tu consegue. Porque, cara, dava muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Então, a primeira dificuldade era essa, né? Aqueles tapings, né? Tiger Punch eu resolvi tirar de primeira, porque é o hit da banda, é a principal música da banda. E, cara, eu passei um trabalheiro. É muito, muito, muito difícil. Pra mim foi mais fácil tirar Tightrope, que é a música 190 BPM. Do que a Tiger Punch. Porque não tem solo, não tem solos, né? Exato. Específicos, assim. A segunda dificuldade não chega a ser uma grande dificuldade. A banda inteira morava em Porto Alegre, eu morava em Rio Grande. Então, toda segunda-feira eu viajava 296, exatamente. É, não é perto não, velho. Não é perto. Eu tinha que dirigir toda segunda-feira de manhã. Dava duas, três aulinhas pra garantir o Agazol. Ensaiava a segunda, saiava na ter... Aí eles mudaram o dia dos ensaios por causa da minha. E saiava segunda e terça. E eu já voltava na terça-feira, às quatro, cinco da tarde. Chegava meia-noite, Rio Grande, às vezes, onze horas. Ah, o lance das aulas foi um negócio até inteligente, né? Pra cobrir custo de viagem. Sim, sim, sim. Pô, legal pra caramba. Eu acho que cada um tem um lado diferente, né? Assim, pra mostrar. E setup, cara? O que que você... Aquele teu baixo eu não sei até agora. Que marca que é? Porque é de luteiro, né? É, é, cara. E tem um puta som, cara, aquele baixo. Cara, ele tem um som, realmente, que eu costumo dizer que ele é plug and play. Tu coloca... Ligou, já era. É. Eu tenho hoje mudado a maneira com o meu timbre, com o meu instrumento. Tenho zerado agudo e tal. Mas eu não tenho nenhum setup especial, cara. Eu não tô trabalhando com nenhuma marca. Eu tô num outro mundo agora. Ligou num amplo e vai que vai. Exato. Eu faço muita gig, né? Não tenho essa coisa de banda mais. Eu não tenho grandes projetos. Eu toco um... Preciso de um baixista pra tal dia. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Às vezes mandam repertório. Às vezes não mandam. Às vezes é... Como a gente brinca em NHS. Na hora sai, né? Ó, vai lá e vê o que a gente faz. A galera do jazz tem um aplicativo chamado iReal. Que é um... Já ouviu falar do Real Book? Sim, sim, sim. É como se de uns anos pra cá... Real Book, pra quem não sabe, é a enciclopédia do jazz, né? Os maiores temas da história do jazz estão no Real Book. E a gente usa muito pra aulas, né? Sim, sim. Eu não sei se foi na... Acho que foi pela década de 70 que alguns professores de... Dos cursos de jazz, não sei se em Nova York, na Berkeley... Eu não sei onde é que foi. Eu já li sobre isso, mas confesso que eu esqueci. Eles começaram a pedir pros alunos pra... Escrever, assim, a chamada lead sheet. Que é apenas a melodia e os acordes das músicas de vários temas. E o resultado foram três livros com, sei lá, 300, 400 músicas cada livro. Sim. O que que tem hoje em dia, galera? O pessoal chega muito pra jam session e... Ah, quero tocar tal música. Bah, não sei. O cara não precisa levar mais um livrão, né? Ou um PDF com... Sim. Um iPad ou um tablet qualquer. Não, tem um aplicativo que tu escolhe a música e ele te dá só a cifra, assim. Harmonia, né? Exato, exato. Então... Harmonia. Você vai em cima da harmonia? Tem no celular isso, tá ligado? Tu põe ali em qualquer lugar, assim, em qualquer bar de jazz. Ah, o que que quer tocar? Ah, vamos tocar uns standards de jazz. Tá bom. Então, põe o celular ali. Que música é agora? Canta a luz. Tal música. Qual o tom? Qual o tom? O tom livre. Tu coloca ali e vai o jazz tá feito. Quintas milhas. Tem aquelas trinta ali, padrão, assim, né? Tem, tem, tem. Mas sabe que na Europa a galera conhece mais trinta, né? Esse é um detalhe que eu percebi. Sim, sim. E aí você tem que estudar, né? Tem que dar uma adequada no mercado. Tudo que eu falar, assim, eu tô falando do Rio Grande do Sul, né? O Brasil é muito grande, né? São dimensões continentais. Eu não sei como é que é a realidade, bem aqui em São Paulo, Rio e tal. Mas lá no Rio Grande do Sul, a galera tocava meio que os mesmos standards, assim. Como tu falou, aquelas trinta principais, mas algumas. Lá eu conheci músicas e músicos que eu nem sabia que existiam na história do jazz. E a Curzadinha, de 18, 20 anos... Quer ver? Já tá tocando. Não, os músicos estão tocando tudo. Ah, o molecado tá tocando tudo. Tão tocando tudo. Geração monstrinho, né? É, aham. Os caras são muito bons de jazz. O povo português é muito bom de jazz. Muito bom. É cultural também, né? A música brasileira, o brasileiro toca melhor, mas o jazz eles tocam realmente muito bem, cara. Muito bem. A música brasileira, eu acho que essa coisa da mão direita, né? Do instrumento de corda, ela é muito peculiar. Sim, sim, sim. Né? Aquela coisa do... É muito do músico. Exato. Eu toco sequinho, com suíngue, assim. Cara, e eu que sou um cara do... E eu não tenho, eu tô tentando. Eu sou um cara do rock, do funk, né? Aqui eu seria um sambista ruim. Sim, mas lá eu pego a glorizada dos portugueses e... Ah, vem, eu vou te ensinar como é que é a clave do samba, como é que é. Sim, sim. Porque eles tocam meio naquela onda americanizada, assim, e os músicos brasileiros... Fica meio robótico, não tem uma dinâmica, né? E eu não sou de ficar muito calado. Eu chego, caramba, eu não sei como é que é direito, mas eu sei que é mais ou menos assim, ó. Eu não sei tocar batera, mas eu sei como é que faz o... O que ele tem que fazer. E eu chamo os caras, aqui ó, faz isso aqui, isso aqui, aquilo ali. Isso aí, tá pronto, tá feito samba. E os caras aprendem, os caras tocam muito. Que massa, cara. Muito massa, muito massa. Legal, legal. Uma setup, desculpa, para concluir, setup é um treinado especial, cara. Aquele baixo, ele é um macho... Qual a marca? Qual que é o nome dele? Então, cara. Ele antigamente chamava Cherute. Puta, meu. Muito antigamente chamava Cherute. Conhecido, conhecido. Do lado sul mesmo, né? Exato. Era de uma cidade chamada Cachoeirinha, que é da grande Porto Alegre. Sim, 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 sim. Já vi vários baixistas que tem Cherute. Quando eu encomendei o baixo, já não era Cherute, eu já tinha tido uma quebra na cidade, já era outro nome. Mudou o nome. Mas o ateliê era o mesmo. Os funcionários, a maior parte, acho que era o mesmo. Isso foi em 2011. Ele chama Ledur. Também conheço. O JJ tem aqui em São Paulo, que é um amigo meu, que transcriba. O JJ, quero você aqui também, transcripter da Cover Baixa, na minha época, ele tem um Ledur. Lembrei por ele. Depois, não sei o que aconteceu com a empresa. Até batia uns papos com ele, se pegar algum endócrita, mas depois... Então, ele já é o Ledur, o teu. Ele é da geração Ledur. Ledur, Ledur, Ledur. Ativo, seis cordas. Isso. Dois sub-bar. É, dois sub-bar e... O circuito deles, que eles envolvem com alguma empresa lá. O captador deles também? Não, o captador é o Seymour Duncan. Ah, o Seymour. Isso. E ele tem uma sonoridade que lembra um pouco uma mistura de Bunnies com Tobias, ou é impressão minha? Talvez. Esse baixo, aquele modelo que eu tenho, chama Escaraveiro. Ele é um modelo, um desenho, que acho que quem deu a ideia do nome foi o Edu Martins, batista de São Paulo, que mora em Porto Alegre. Sim. E eu batia uns papos com o Edu Martins, tá? Eu gostava do instrumento, achava bonito o instrumento. E... E ele tinha o Tobias. E é confortável também. É bem confortável. O espaçamento de corda é bom pra trabalhar, dá pra fazer slap, fazer... Eu queria um pouquinho mais de espaço pro slap. Tipo do Yamaha TRB, né? Pá, TRB tem espaço... TRB tem 20 milímetros, né? Pra minha mãozinha de anão até é ruim, mas é... Mas é melhor, cara. Eu tinha o JM2, o do John Mayagre mesmo, que era menor o espaçamento. Quando eu peguei esse que é maior, eu falei, puta, ferrou. Esse aqui é maior? Esses daqui são maiores que o... É, um pouquinho maior. Ah, então tá bom. Tá bom. Então, cara, eu melhorei muito tecnicamente. Espaçamento de corda, às vezes a gente fica iludido. É, eu sofria um pouco pra fazer... Porque eu sempre toquei com baixos de 4 e 5 cordas. Quando eu adquiri ele, eu sofri um pouco no início, porque o espaço é... Acho que é 18 milímetros, 16 e meio. Eu não me lembro agora de cabeça os valores. Mas fica apertadinho. É um pouquinho apertado. É, deve ser 17. E eu gostava muito do Alain Caron, sabe aquele baixista canadense? Que ele dá muito double, na mesma corda. E, cara, eu sofria muito pra fazer a parada. Treinei, 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 treinei muito pra conseguir tocar mais ou menos como ele. Porque ele usa 6 cordas, faz o slap. E é sinistro no slap, né? Demais demais, é muito foda o slap. É, o Alain Caron, eu acho que 6 cordas é o cara que tem o slap mais limpo e preciso, assim. E, Ivan, obrigado demais, cara. Demais, demais, demais pra você ter tirado o seu tempo aqui das férias aqui. E pra encerrar, eu quero saber a tua opinião. Por exemplo, você foi, você saiu do país, mas você tá buscando conhecimento, tá estudando. Isso não só pro músico que saia do país, mas vale pra todos os músicos. Qual que é a importância pro baixista que quer viver de música, ter essa formação acadêmica e no que isso pode acarretar positivamente pra ele, na tua visão? Se tu me permite, primeiro, por que que eu fiz faculdade de música, né? Cara, aquela coisa, a gente tem que fazer uma faculdade, né? Os mais velhos falam pra gente, ó, tem que fazer uma faculdade, tem que ter uma formação. E, cara, eu cheguei fazendo vestibular pra engenharia química e graças a Deus eu rodei no vestibular, porque senão eu seria sendo engenheiro químico. Mas o ano seguinte eu me rebelei e falei, eu vou fazer música. Eu nem sabia o que eu tava vindo fazer, saca? Eu tinha 19 anos, ele falou, eu vou fazer faculdade de música. Eu gosto disso, eu faço isso. E mal tinha, tinha um aluno, dois, tocava uma vez lá que outra, mas fui fazer. E, cara, me formei no lance. Eu cheguei depois de fazer faculdade de direito, fiz até o quarto ano e desisti. Eu gostava do direito, mas tava meio perdidão já pra sair fora também, porque eu tava trabalhando bastante com música já nessa altura. Mas o lance acadêmico nunca foi, assim, o foco principal, assim, né? De seguir, ah, mestrado, doutorado. Eu nem acho que eu tenha muito essa vocação. Mas eu entrei depois, por último, na época que eu tava gravando o Moving Ground, eu entrei pro bacharelado em violão clássico. E aí meu professor perguntou lá em Pelotas. Ele é de Porto Alegre, dá aula na Federal de Pelotas. Aí ele, cara, por que que tu tá fazendo violão agora? Ele já me, a gente mais ou menos desconhecia, assim, não muito, mas ele, ah, sei, tu toca nessa banda, ah, conheço a banda, por que que tu tá fazendo violão? Eu falei, cara, eu quero melhorar minha técnica, quero estar mais preparado porque meu sonho é ir morar fora do país. Aí ele, cara, tá fazendo outra graduação? Vai-te embora, faz um mestrado. Foi isso que ele falou. Então, assim, foi mais uma pilha dele do tipo, assim, faz um mestrado, se não gostar, tu volta a mestre. Não é uma ideia, né? E, então, até aquele momento, assim, o mestrado era uma coisa um pouco distante pra mim, não vou te mentir. Apesar de eu ter uma irmã que é doutora em educação, eu acompanhei o mestrado dela, fui na defesa do mestrado, fui na defesa do doutorado, mas não era uma ideia inicial minha. E, claro, o cara vai ficando um pouco mais velho, né? Vai cansando um pouco dessa correria de vai já pra cá, vai pra lá, toca aqui, vai aqui. Eu falei mais cedo, por exemplo, do entrar no avião com instrumento. Eu passei um estresse esses tempos, em agosto, eu fui tocar na Ilha dos Açores e passei um baita de estresse pra embarcar com o instrumento. Eu comprei o case pra não ter estresse de não deixar eu entrar com o instrumento lá em cima. Na hora que eu fui colocar, pediram que eu assinasse o papel, que se desse alguma merda, eles não se responsabilizavam. Eu falei, ah, que bonito, né? Eu já comprei um case pra despachar o instrumento, pra não ficar com o bag, ah, não vai caber lá em cima, não vai caber lá em cima. Cara, empresário é um troço impressionante. Não, se der alguma merda, impressionante. Eu falei, tá aí, eu faço o quê? Vou quebrar meu instrumento? Se quebrar meu instrumento, você não faz nada? Não. Cara, aí eu discuti com uma das mulheres, ela deixou, olha só, a merda foi pior. Eu entrei com o case em cima. Eu tive que entrar com aquele case gigante, bota o case lá em cima na cabine do avião. Então assim, você se deu bem no final. Sim, você levou ele mais seguro. Mas foi chato pra cacete ficar com aquela porra pesada. E cara, o cara vai cansando um pouco e eu comecei a... Hoje eu me interesso mais por estudar essas coisas de arte, cultura, estética, filosofia, e claro, isso do jazz. Agora eu desvenho um pouco do que tu perguntou, né? Qual é a importância? Cara, eu não sei se eu teria propriedade pra dizer assim, se é fundamental ou não fazer a coisa, né? Mas eu te digo assim, que fora do país, em Portugal, pelo menos Espanha, a maior parte dos músicos tem formação. Isso é normal pra eles lá. Pra lá ajuda? Sim. Aqui nem tanto, porque aqui é estrada pra caramba, né? Aqui a gente fala muito sobre isso, né? Ah, não dá pra viver só da música. Meu, o europeu ele vive só da música. O europeu vive só da música. E ele não tem essa preocupação que a gente tem, pelo menos é uma observação minha com amigos com os quais eu convivo. Eles não tem essa preocupação do tipo, ah, esse dia é tudo errado lá no final. Não, não dá errado. Pra eles não dá errado. Pra nós aqui a gente tem essa batalha do brasileiro. Por isso que o brasileiro chega lá e se dá tão bem. Porque o brasileiro aqui passa muito perrengue e quando chega lá, topa qualquer trabalho. Mas tem que trabalhar? Sim, trabalha, trabalha. Tem que chegar lá e trabalhar. Não adianta você chegar achando que, ah, eu toco em tal banda, eu sou o cara, eu vou... Você vai cair o cavalo, mano. Você vai voltar aí com o rabo entre as pernas. Isso eu já vi acontecer. Sim, com certeza. Mas o brasileiro chega lá, cara, e normalmente, em todas as áreas, o brasileiro se dá bem. Porque ele topa todos os trabalhos, cara. E o povo português já é mais estranho. Ah, calma lá, não precisa correria. Só que a gente vem numa realidade que... É, tá sempre em 220, né? Tá sempre em 200 BPM, né? Pode crer. Então, assim, o... Música europeu, toda informação, cara. Os caras todos lêem. Todo mundo tem muita informação nesse sentido. Eu acho que ajuda bastante. Eu tô apanhando bastante nessa coisa do mestrado. Tem que fazer muita leitura. Mas tá sendo muito legal. Tô descobrindo coisas fantásticas. O meu trabalho de mestrado é sobre o Luizão Maia. Porra! Que referência, hein? Eu fiz transcrições que até então não tinha encontrado de linhas de baixo do Luizão com a Elis Regina, na década de 70. Transcrevi nota a nota. Mandei pro Adriano Gifone. Até queria agradecer ao Adriano Gifone. Vai vir. A gente vai gravar. A gente vai pro Rio aí. Fazer o Fala Baixinha. O Gifone é um queridão, cara. O Gifone é um queridão. Grande Gifone. Eu chamei ele no WhatsApp. Eu falei, ô, Gifone, faça... Contata o Micó para fazer isso. Manda isso aí pra mim. Ele revisou as músicas pra mim todas. Me passou o contato do filho do Luizão Maia. Então, já bati o primeiro contato com ele. E tô fazendo uma pesquisa histórica, assim, sobre a evolução da linha de baixo no samba. Cara, que legal esse projeto. E, cara, enfim, podia ficar falando aqui um baita tempo. E tá dando muito trabalho. Tô tomando um laço, um coro. Até porque o cara fica querendo tocar, fazer gig. E eu vou deixando meio que pra depois o negócio. E... Mas fiz as transcrições todas. Eu comecei a fazer essas transcrições quando eu morava no Brasil. Quando eu fazia aula... Então, já tem um tempo, né? Com o Edu Martins. Sim, já é um negócio que eu queria entender mais de samba. E o Edu Martins falou, começo transcrevendo o Luizão Maia. E foi muito bom. E aí eu resolvi seguir o mestrado nessa linha. E acho que é super válido pro cara, no futuro, abrir outras portas que sem o mestrado não abriria. Infelizmente. Puta, que animal, cara. Legal você dar esse feedback aí. Ivan, obrigadão, mano. Valeu, Pantão. Demais te receber, cara. Prazer, Pantão. Prazerzão. Te conhecer pessoalmente. Muito massa. E agora ainda arromba tão rango. Com certeza. Né? Porque gordo tem fome. E... E dizer mais uma vez que a culpa é do Marco e do Benhur. Não tem nada a ver com isso. Trabalha que tu passa no Ibra, não. Não, mas agora eu vou botar... Agora eu vou... Pra quem quiser tirar os covers, eu vou acelerar um pouquinho agora. Nossa. Né? Cara, redes sociais aí pra galera. Cara, muito simples. Todas as minhas redes... Eu uso basicamente Instagram e YouTube. Às vezes eu ponho algum vídeo. Tá. Mas todas é Ivan Beck Oficial. B-E-C-K. Isso. I-V-A-N-B-E-C-K. Oficial. Facinho, né? Instagram. Barra Ivan Beck Oficial. Ah, YouTube. Barra Ivan Beck Oficial. Nem mal, cara. Nem mal. Eu sempre brinco que não tem o não oficial. Mas é que eu queria um nome que fosse igual pra todas, entendeu? E aí foi a maneira que eu achei. Belo ponto de vista. Galera, esse foi mais um Fala Baixista pra Conta. Aqui um ex-baixista do Hibria. Finalmente aqui no programa. Muito massa. E um cara muito querido. Um cara muito gente boa. E um músico estupendo. Um cara que toca pra caramba. Ivan Beck, aqui no Fala Baixista. Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigadão. Deixa o like aí. E quando for a Portugal, vai lá em casa. Não, eu vou. Eu vou agora no fim do ano. Eu vou tomar um vinho português lá. Vou, vou. Vou me enchar, cara. Porque lá eu não vou dirigir. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo programa. Fui. Valeu.